Música Estamos no meio da floresta amazônica E vem uma tempestade Vem uma tempestade forte por aí Música É uma onda, que coisa mais linda Olha, ela pescou Música Música Eles deixam uma garrafinha aqui E vem colher no outro dia Então o óleo da Copaíba sai dessa árvore aqui Música Olá pessoal, sejam bem-vindos Hoje nós vamos ter um vídeo um pouquinho diferente Eu estou aqui na Amazônia Fazendo um estudo Conhecendo melhor as plantas medicinais Que temos aqui, por exemplo, a Copaíba Que muitos de vocês já conhecem O óleo essencial da Copaíba Ela é extraída aqui na Amazônia A Copaíba e várias outras plantas Servem como um tratamento para a nossa saúde E a gente está aqui para estudar um pouquinho mais Se aprofundar e conhecer na prática Como é que funciona Para trazer essa informação direto da fonte para vocês E também com as pessoas que já utilizam esses métodos Esses tratamentos há muitos anos Então a gente tem aqui uma medicina Que é muito mais antiga do que a medicina alopática Com tratamentos terapêuticos Que podem potencializar a nossa saúde Melhorar e harmonizar Equilibrar o nosso corpo Aqui é o lugar onde a gente encontra Uma biodisponibilidade muito grande De tratamentos medicinais naturais E vocês vão conhecer um pouquinho aqui Através desse vídeo Essa árvore é filha de Copaíba Para fazer a extração dela Eles fazem um furinho aqui Vem até o meio Eles deixam uma garrafinha aqui E vem colher no outro dia Então o óleo da Copaíba sai dessa árvore aqui Um pegacinho de gengibre Então, mãe, meu dedo Rala um ralador Um dente de alho Rala junto dentro de uma vasilha Com esses espremer três limões Você bota cinco gotinhas de Copaíba E você mistura com uma xícara de mel Não existe outro xarope para a garganta É uma infecção tóxica Não existe outro É um anti-inflamatório E esse aqui tem água? Esse aqui é picado de escorpião Aranha Qualquer vez, tipo marimbundo Pode cheirar que é tipo cheiro de maracujá Esse aqui não é para beber jeito nenhum Assim, não corta a garganta Esse é um remédio Esse não é cipó da água, não Para você beber água Então essa árvore aqui É a árvore que se chama breu branco Que é aquela que produz o óleo essencial da Doterra O breu branco Hoje a gente conheceu várias plantas medicinais aqui E a gente está bem no meio da floresta mesmo Não tem uma trilha A gente está indo mesmo Junto com o guia, né? Para nos mostrar Essas maravilhas aqui que a gente tem na floresta amazônica Estamos no meio da floresta amazônica Vem uma tempestade Vem uma tempestade forte por aqui Vem uma tempestade